Bom dia, queridos alunos do nono ano do Colégio Objetivo de Inhandear. Aqui é a professora Carol. Espero que esteja tudo bem com vocês, que em breve possamos estar juntos novamente. Estou com muitas saudades de ver o rostinho, ouvir as risadas de cada um de vocês. Gostaria muito de estar pertinho. Quando tudo isso passar, quero dar um abraço forte, que hoje o abraço tornou-se uma coisa bem impossível para o nosso bem. Mas em breve poderemos nos abraçar novamente. Bom, para começar nossa aula de hoje, nós faremos a correção das atividades da aula da semana passada. Restam poucas coisas para nós encerrarmos o conteúdo do primeiro bimestre. Então, gostaria que vocês estivessem com a apostilha em mãos na página 75, que nós iniciaremos aqui em comprovação. Então, vamos fazer a leitura aqui para nós irmos para a correção do exercício 6. Comprovação. Nos argumentos por comprovação mencionam-se princípios científicos, resultados quantitativos ou qualitativos de estudos ou fatos que podem ser comprovados. Pelo fato de a ciência gozar de credibilidade, pelo rigor do seu método de estudo e pelos avanços que trouxe à humanidade, argumentos que se valem de conhecimentos científicos costumam ter grande poder de convencimento. É importante considerar que nem todo estudo científico permite chegar a resultados que podem ser generalizados a uma realidade ampla. Para tomar decisões com base em resultados apresentados como científicos, é necessário certificar-se de que a instituição que desenvolveu o estudo é bem avaliada e merece crédito. O estudo apresenta relação com a realidade sobre a qual se defende uma tese. O estudo é suficientemente abrangente para que seus resultados possam ser generalizáveis a diferentes situações. E como informações de cunho científico impressionam bem e costumam ser convincentes, muitas afirmações que não são resultados de estudos científicos válidos e abrangentes são apresentadas como se o fossem. Por isso, é importante consultar publicações de autores reconhecidos, revistas, jornais e sites tidos como confiáveis, de preferência de organizações que desenvolvam estudos na área. Então, pessoal, basicamente isso aqui está falando que vocês têm que ter comprovação do estudo daquilo que você quer colocar na sua redação. Então, não adianta você citar ali uma fonte que não é confiável, uma pessoa que não é uma estudiosa naquele assunto, porque o seu argumento ele será fraco, ele será facilmente refutado. Então, vocês precisam verificar se é uma instituição que tem crédito, que desenvolveu esse argumento, se esse estudo apresenta relação com a realidade sobre a qual se defende uma tese, para vocês não jogarem qualquer coisa, jogar coisas ao vento só para ocupar linha. Ok? Então, vamos aqui para a questão 6. Considere os textos argumentativos que você leu ao estudar este caderno. Escreva R ao lado daqueles que apenas sugerem uma reflexão que poderia levar as pessoas a mudarem de comportamentos ou hábitos. Escreva S ao lado daqueles que sugerem que deveriam ser realizadas mudanças na sociedade, nas leis, nos procedimentos, nas instituições, de modo a afetar a vida de grupos de pessoas. Então, vamos lá. R ao lado daqueles que sugerem uma reflexão para mudar comportamentos e esse é o lado do que sugere que deveriam ser realizadas mudanças na sociedade. Então, vamos ver. Ali. Rui Castro sobre o uso do celular. Então, Rui Castro sobre o uso do celular é a letra R, porque sugere uma reflexão, certo? Que deve levar à mudança de comportamento. Marcelo Gleiser sobre o hábito de registrar imagens usando o celular. Letra R. Rubem Braga sobre o ensino da língua. As duas, viu? Cabem as duas. R e S. Percival Maricato sobre o trânsito das grandes cidades. É a letra S. Aqui, ele sugere mudanças na sociedade, que afeta a vida de grupos de pessoas. Cláudia Costin sobre aprender a debater. Letra S. Também sugere mudanças na sociedade. Vinícius Lummer sobre a transformação do Brasil em potência turística. Letra S. Hidrauzio Varela sobre o perigo dos aditivos nos cigarros. Também letra S. Ficando, então, R, 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 S, 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 S. Ok? Depois, pessoal, eu pedi para que vocês fizessem a leitura dos textos argumentativos, das finalidades da argumentação, né? Qual que é a finalidade do argumentar. A tabelinha, né? Sobre, agora na página 76. A tabelinha sobre crônica argumentativa e artigo de opinião. Que eu pedi para que vocês também fizessem a leitura de maneira a saber diferenciar, né? Olha só, a finalidade, né? De uma crônica argumentativa é comentar e opinar sobre algum fato do cotidiano. Lembrando que a crônica, ela sempre vai relatar fatos do cotidiano, né? De algo corriqueiro até um evento do contexto político e social de conhecimento geral. Já o artigo de opinião, ele vai expressar a opinião sobre um aspecto da vida social. Que compreendem desde comportamentos até de ter determinados grupos e fatos políticos. Já a resenha crítica, resumir e apresentar comentários sobre uma obra. Por exemplo, você pega um filme e faz uma resenha crítica sobre ele, né? E o editorial? O editorial, ele vai o quê? Expressar o ponto de vista do veículo de comunicação sobre um fato de interesse social. Que estava ali naquele veículo. A carta de solicitação ou reclamação. É apresentar argumentos que justifiquem um pedido ou uma queixa. E a carta do leitor? Expressar a opinião sobre um assunto tratado em uma publicação. Também pode ser para sugerir algo, não é? Então, nós temos aí a finalidade de alguns gêneros, certo? Eu pedi para que vocês fizessem a leitura das páginas 76, 77 e da 78 também. Que fala ali do texto dissertativo argumentativo. Que nós falamos tanto no decorrer desse bimestre, né? Aí depois vem ali textos motivadores, né? Após bloqueio do WhatsApp. Mas nós já fizemos a produção textual. Então, agora, nós vamos para a correção das tarefas. Algumas são pessoais, ok? Não tem muitas coisas para corrigirmos. Mas vamos prosseguir aqui com a correção das tarefas. Então, nós temos aqui a primeira tarefa... Ah, é melhor eu colocar isso. Nós temos aqui na primeira tarefa a história policial ou de mistério. Então, essa daqui pede para que vocês... Que você já assistiu a pelo menos um filme, seriado ou novela. Ou leu algum livro que narrava uma história em que se desdendava um crime ou um enigma, né? Uma pergunta. Se você já leu um livro ou achou um filme. Qual o título da história? Sente o nome do autor. Então, aqui é para a gente socializar, né? Não estamos tendo essa oportunidade. Então, aqui não é uma resposta única. É algo pessoal, né? Que vai ao encontro de cada um. Assim também a página seguinte, que é o 84. Depois a tarefa 2 e da Fernanda. Aí nós temos aqui a propaganda, que é a tarefa 3. Certo? Também é algo que era para vocês selecionarem uma propaganda, né? Em revista, jornal ou internet. Também para socializar. Se você considerou essa propaganda honesta. Para vocês observarem a fidelidade da propaganda. Se eles usaram argumentos para persuadir, mas de maneira fiel, né? Também relacionado à premissa que leva à conclusão dessa propaganda. Também é pessoal. Depois a tarefa 4. História de mistério e raciocínio. Aí vem aqui. Resumo de uma história de mistério e raciocínio. Que era para vocês fazerem. Depois a tarefa 5. Não é minha. Pronomes relativos. Aí viemos para a tarefa 6. Que é a subversão da lógica. Selecione um poema ou letra de música. Que contraria a lógica. Copie o texto nessa página. Leve-o para compartilhar com os colegas. Ok? Aqui a gente vai compartilhar então. Quando retornarmos. Gostaria de ver o que foi que vocês selecionaram. Então não deixem de colocar o texto nas linhas. Ou grampear. Tá? Aí nós temos aqui. Paradoxos aparentes. Os pequenos paradoxos de todo dia. Ok? Deu anotação. Conotação. E aí nós temos aqui. É... A correção então aqui. Falso paradoxo. Nós temos a coluna de um lado. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Mas eu vou ler. Contrário aparente. Contrário aparente. Então aqui. Vocês vão para a linha 1, 2, 3. Para a linha 3. Onde está? Essa tua vida é de morte. Contrário disso. Vida versus morte. Certo? Depois. Ele é inteligente para burro. O contrário aparente. Como inteligente para burro? Inteligente versus burro. Esse carro está ótimo porque foi envenenado. Qual é o contrário aparente? Ótimo versus envenenado. Deixe em fogo brando até a clara ficar escura. Clara versus escura. Então vocês estão observando que o contrário, ele está nítido na própria frase. Depois. Luz de boate. Luz versus boate. Porque boate geralmente não tem luz. Aquele cantor alto ali é baixo. Baixo no caso é o que ele toca. Mas aqui ficou algo contrário. Alto versus baixo. Não baixo de estatura. A seleção dos amarelos ainda está muito verde. Amarelo versus verde. Ou seja. A seleção dos amarelos está verde. Significa que eles ainda estão muito novos. Mas deu uma ideia contrária. Amarelo versus verde. Depois. Significado da expressão no contexto. Então olha lá. Chorar versus rir. Chorar de rir significa rir muito. Ser de morte. Significa difícil de lidar. Coroa. Uma pessoa de meia idade. Em trânsito para velhice. É um uso informal. Aquela coroa. É bonitona. Para burro significa muito. Nossa, eu gosto de você para burro. Eu gosto muito de você. Demasiado. Quente. É um uso informal. Incrementado. Clara. Matéria transparente do ovo. A qual encerra a gema. Santos. O nome de um time de futebol. A vista. Mediante pagamento integral no ato da compra. Quando você compra a vista. Paga tudo no momento da compra. Verde. Com pouca vivência. Sem experiência. Se eu falar. Ah, ele. Aquilo ali. Aqueles meninos são verdes. Significa que eles ainda não são maduros. Uma expressão informal também. Pessoal. Aí na tarefa oito. Nós tínhamos subversão da lógica. Né. Também ali. Era para vocês escolherem um texto. Né. Ou um desenho. E explorar o nonsense dessa obra. Também é algo que vem ao encontro. Né. Da pesquisa de vocês. Depois a tarefa nove. Orações reduzidas. É de gramática. Conto de raciocínio e mistério. Nós temos aqui. Que você irá criar um conto. Que exige pesquisa e várias decisões prévias. Para que o enigma proposto seja impactante. Assim como a carta roubada, né. Que nós trabalhamos. Então é algo assim também. Individual de vocês. A tarefa onze. Conto de raciocínio e mistério. Né. Que vem aqui o planejamento todo. As pistas que vocês devem dar. As inferências que o leitor deve fazer. Aqui de acordo com a criação de cada um. Depois vocês irão me mostrar ao retornar. Depois nós temos aqui. Teses e argumentos. Ok. Aqui na questão um. Do Enem de dois mil e doze. Vem a seguinte questão. Embora seja a tarefa net. Eu vou passar para vocês. A alternativa correta. É a alternativa E. Tá. Rebate o enfoque dado ao tema. Pela reportagem. Lançando novos ideais. Certo. Depois tem a questão do Enem de dois mil e onze. Que é a alternativa D. Os textos continuarão vivos e passíveis de reprodução e novas tecnologias. Mesmo que os livros desapareçam. Depois a questão três do Enem de dois mil e onze. É a alternativa E. Mostrar às pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. Depois uma questão do Enem de dois mil e quinze. A questão alternativa C. A alternativa C. Promove o distanciamento nos relacionamentos. Mesmo entre pessoas próximas fisicamente. Depois temos ali a tarefa treze. Teses e argumentos. Viver a vida ou registrá-la nos celulares. Eis a questão. Aí nós temos aqui. Falando um pouquinho de Marcelo Gleiser. Que é o autor. E vem a perguntinha. Segundo o texto. De alguns anos pra cá. Uma transformação profunda vem ocorrendo em nossas vidas. Qual é essa transformação e o que provocou? Então gente. Nesse caso. É que faz. O registro fotográfico de tudo. Que as pessoas nem vivenciam aquele momento. Que elas preferem ficar tirando foto. Do mais significativo ao mais trivial. Graças à rápida evolução dos smartphones. Então que a pessoa prefere ficar registrando do que vivenciando. Aqui a questão dois. De alguns anos pra cá. Uma transformação profunda vem ocorrendo em nossas vidas. Mesmo que poucos reflitam sobre ela. A expressão em destaque pode ser substituída por. Embora né. Porque estabelece entre as orações uma relação de concessão. Mesmo sendo uma questão de gramática. A gente já tem aí a correção. Vocês podem assinalar a B. Ok. Aí nós vamos pra três. Não é? Que a alternativa é a C. Que é de consequência né. Ali a oração em destaque. Não sei se a Fernanda corrigiu. Mas aí fica pra vocês. A questão quatro. O registro fotográfico de tudo. Do mais significativo ao mais trivial. Por um lado faz sentido. Mas por outro acaba por nos distanciar da experiência real. Então tese. O registro fotográfico de tudo. Do mais significativo ao mais trivial. Por um lado faz sentido. Relação de explicação. Pois. Nossas vidas são importantes. E queremos dividi-las. Ser vistos. Apreciados. Tanto pelos amigos. Quanto por estranhos. Aí depois. Mas. Por outro lado. Acaba por nos distanciar da experiência real. Pois. Cria um distanciamento do momento. Da experiência. Né. De estar vivo. Vivemos mais para mostrar aos outros nossas vidas. Do que para apreciá-la a cada momento. Então aqui vocês tem argumentos diferentes. Para teses. Com propostas diferentes. Ok. Então esse aqui. Ele é positivo. E esse aqui ele é negativo. Os argumentos usados pelo autor. Né. Limitam-se a apresentar uma visão pessoal. Sobre o registro fotográfico intenso dos nossos dias. Para provocar a reflexão crítica sobre o fato. Por parte dos leitores. Então é a alternativa B. A correta. Ok. Aqui gente. Formule teses e argumentos. É vocês que tem que formular. Suas teses podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Ou abordar os dois lados. Registre as teses e argumentos nos quadros. Eu vou olhar na volta as aulas presenciais. Eu vou olhar esse quadro aqui. Porque é muito importante que vocês tenham feito. Para treinar. Não pode esquecer. Essa estrutura. Tese. Conjunção explicativa. Mais argumentos. Ok. Depois a tarefa 14. Sobre regência verbal. Resenha crítica. Né. Que também é. Vocês. Né. Que tem que ter buscado. Uma resenha sobre alguma obra do seu interesse. Pode ser um filme. Um livro. Um programa. E aí. Responder as questões seguintes. Depois. Aqui também. Né. É pessoal. Aqui é pontuação. Aqui texto argumentativo. Que é sobre o debate. Né. Que vamos ver se nós podemos fazer. Assim que retornarmos. E aí a gente. Nós encerramos a correção das tarefas. Ok. Pessoal. Não deixem nada em branco. Por favor. Terminem todas as tarefas. Inclusive essas que não tem uma resposta pronta. Porque é muito mais importante. Já que cabe a pesquisa. E produção de cada um. É muito importante vocês focarem nessa questão argumentativa. Trabalharem argumentos. As teses. Para que vocês desenvolvam isso bem. Para vocês poderem escrever bem. É um momento crucial. Né. Essa série de vocês. Um pezinho já no ensino médio. Qualquer dúvida. Eu estou à exposição. Podem me chamar. Podem postar lá no grupo. Dúvidas. Ou me chamar no privado. Tudo bem. Fiquem com Deus. E até quinta-feira.